Faltando poucos dias para a comemoração do dia 7 de setembro, a banda marcial de Poção de Pedras se prepara para realizar mais um grande show. Uma, duas, três. Não dá para se ter ideia, são milhares de batidas incorporadas a vários instrumentos, seja no prato, tarol ou no tambor. Os componentes da banda ensaiam os sonhos atentamente, para que tudo fique perfeito. À frente da banda, há mais de cinco anos, o maestro Marcelo Xavier observa tudo, reclama, ajusta, para que tudo saia perfeito para a apresentação da banda marcial de Poção de Pedras, que tem por nome Abraão Bezerra.